Tiago Lacerda Divulgações, a sensação de pau d'ále É sucesso, é mano DJ Wonder E no beat WR Seu beijo não arrepia mais Sua falta não dá mais saudade Estamos presos na rotina Perdemos a cumplicidade Você dormindo na cama e eu dormindo no sofá Nem lembro a última vez que nós paramos pra trans Ah, se o tempo voltasse Ah, se o tempo voltasse Eram seis doses de amor por dia A gente se amava até amanhecer o dia Tô tentando entender porque tudo acabou Cadê aquele amor? Eram seis doses de amor por dia A gente se amava até amanhecer o dia Tô tentando entender porque tudo acabou Cadê aquele amor? Será que um dia eu vou ter a resposta do porquê ter acabado assim? Seu beijo não arrepia mais Seu beijo não arrepia mais Sua falta não dá mais saudade Estamos presos na rotina Perdemos a cumplicidade Você dormindo na cama e eu dormindo no sofá Nem lembro a última vez que nós paramos pra trans Ah, se o tempo voltasse Ah, se o tempo voltasse Eram seis doses de amor por dia A gente se amava até amanhecer o dia Tô tentando entender porque tudo acabou Cadê aquele amor? Eram seis doses de amor por dia Eram seis doses de amor por dia Sucesso é humano, DJ Quando é na voz E num beat